A combinação perfeita, casa grande, mais promoção, mais você. Caso! Filé de peito congelado, uniaves, dezoito e noventa e nove. Linguiça suína para, churrasco, zucoloto, treze e noventa. Carne bovina moída, grão filé frisa, nove e noventa e nove. Feijão preto, nico, um quilo, cinco e setenta e nove. Biscoito ou cobaça, quatrocentos gramas, quatro e cinquenta e nove. Café em pó, número um, duzentos e cinquenta gramas, seis e noventa e oito. Amaciante, confort concentrado, um litro, quinze e noventa e oito. Casa grande, a casa da gente.